Fala pessoal, sou Henrique Master, você tá no canal LinkaGeral Games, olha isso aqui no chão, é calça, sapato, botão power para andar, bom não é esse o foco do vídeo não, meu GTA tá bugado, só que eu mexi nos negócios aí, quando você está no mod, você só arrasta para baixo, clica aqui na Black Wings, aí vai aparecer esse botão verde, tá vendo, piscando aqui, você clica duas vezes, aí ó, tem que puxar ele para cima, senão ele não voa não, e pior que ficou bonitinho né cara, eu acho que as minhas asas estão bugadas por causa do que o meu GTA tá bugado, tá vendo, cheio de textura meia doido, olha lá, cara e pior que o mod é bom, tipo assim, ele voa bem, voa rápido, se eu cair no chão ele não, ele não, ele não morre, tipo o que entende, eu controlo muito tranquilo, muito melhor do que jetpack, aviãozinho, e você só voa de boa, partiu, aí quando você quiser, deixa eu ver se eu aperto aqui, não, eu tenho que descer ele para o chão mesmo, olha lá o efeito canata, ele fica balançando a cabeça, olha isso cara, ficou legal né, a animação, no PC não tem isso não, quer dizer tipo, esse mod acho que ele é do PC e levar para o Android, mas enfim, se você quer parar, você tem que descer no chão, viu, e Clearbrow, bom, vou mostrar a instalação, você vai precisar aí do root explorer, do txd tool e do txd image txd, vou começar aqui no root explorer para gente, não, cliquei errado, aqui ó, bom, aqui é a pasta do mod, vou deixar o nome aí no comentário fixado, para quem quiser baixar, não deixo links, já era, acabou essa fase, aí tem aqui o Clio Script, você abre, copia esses dois, vem no seu GTA, na pasta do seu GTA e coloca dentro da sua pasta Clio, se não tiver, você baixa o GTA Ultimate, que ele vem com as pastas já, que aliás eu recomendo, porque ele já vem tudo arrumadinho, e já tem os mods essenciais para tremodes e correções e blá blá blá, enfim, se você também não quiser baixar, você cria uma pasta chamada Clio e cola ele aqui dentro, eu vou cancelar porque eu já fiz isso né, e aqui dentro da pasta que eu vou colocar tudo fora, csa, csi, fxt, o jogo reconhece de boa, depois tem esse aqui ó, import, ifpdf, esse aqui é no GTA, eu tô olhando aqui GTA Image, esse daqui é no GTA mesmo, GTA Image Tool, é esse aqui ó, GTA Image Tool, aí a gente manda abrir, vai lá na pasta do GTA, em Android, data, pasta do GTA, qual é a pasta do GTA, aqui ó, com Rockstar Games, Files, TextDB, GTA 3, não, não é GTA 3 não, é aqui, GTA 3 Image, seleciona, clica aqui nos três pontinhos, de novo ó, tô vendo aqui, adicionar e substituir, aí a gente volta as pastas de novo, até chegar lá na pasta principal do jogo, do jogo não, do emulador, do Android, aí a gente tá aqui, no meu caso tem download Android, esse nome esquisito, modiflywings, import fp, escolhe um, dois, e wingsdf, seleciona, espera ele processar, clica nos três pontinhos de novo e clica aqui em reconstruir, não é tão simples, né? Beleza, agora a gente sai, volta no Route Explorer, pra gente seguir aqui a ordem das pastas, aí tem textura, textura, import gta 3, esse aqui já é usando o txd2, vou abrir de novo, cachê, sim, tá vendo lá, gta 3, ele tá dentro de, ó, Files, testDB, gta 3, na pasta do seu GTA, esse aqui é pra adicionar a asa, aí a gente clica aqui no mais, imagens, escolhe aqui a última, ó, vamos comprar em sede, aqui já tá a asa, mas eu vou voltar pra vocês verem aqui, que eu tô vindo, tá vendo, ó, aqui ó, a pasta do Android, aí a gente vai em download, que é onde tá, Android, esse é o nome esquisito, modfly, import textura, import gta 3, e aqui tá a asinha, clica aqui nessa, nesse setinha aqui, ó, subscrever, usar subscrever rápido, desativa o resto, e clique em está bem, aqui, é uma imagem só, vai ser de boa, bom, deveria ser de boa, tá demorando, tá demorando muito, mas é porque ele tá lá, deletando primeiro, devia ter pausado, né, vou pausar, beleza, ele terminou, então agora a gente volta aqui no Watch Explorer de novo, e vai na próxima pasta, ó, áudio, a gente copia a pasta áudio, vai na pasta do jogo, ó, Filiz, tá vendo, ó, aqui tem áudio, ó, é a segunda pasta, então eu vou colar aqui pra substituir, é engraçado, mas pra que áudio se não tá fazendo som das asas? Eu não escutei barulho nenhum, enfim, aí aqui acabou, tá vendo, terminei a última pasta, só pegar e ir pro jogo. Eu vou dar lá de game, porque o vídeo já ficou longo, ué? O vídeo já ficou longo mesmo? Então eu vou mostrar de novo, no começo. Beleza, ele entrou no jogo de novo, aí a gente arrasta aqui no Cale, Black Wings V3, tá ativado, ó, o quadradinho tá vendo, ó, debaixo do mapa, clicou duas vezes, parece que ele... Ice Wing. Cara, ele ficou bom, né, ficou bonitinho. E agora parece que parou de bugar. Mas é porque meu GTA tá bugado, mas ficou muito bom, cara, muito bom mesmo. Bom, deixa eu ver. Ah, meu GTA tá sem som, pera lá. Não, não é meu GTA que tá sem som, não. Jogo, vídeo, áudio. Viu? Ah, efeitos. É, realmente tem, mas tá bastante baixo. Bom, então é isso, gente. Se gostou, deixa um gostei, se inscreve no canal, visita o link que tá aí na descrição do vídeo pra me ajudar. Valeu, falou, é nóis.